Foi aquele merchan lá de... Ah não, deixa pro próximo bloco. Né? Porque a gente vai falar mais de golpe. Tem mais golpe. Pulseira de prata hoje, exclusivo golpes. Golpes. São as pessoas que estão com dinheiro assim... Ah, sobrando. Eu vou entregar na mão do golpista. Pra que investir? Pra que adquirir títulos de capitalização? Vou entregar na mão do golpista. Só que desse aqui, foi de um boleto. Em Paranaíba, o idoso caiu na falsa compra e também de empréstimos. E descontos. Engraçado. O que eu tenho percebido? Idoso. Meia-idade. Jovens. Não tem idade. Quando a ganância é grande, aí cai mesmo. Imagina você colocar um anúncio de uma TV como essa. Essa aqui é de quantas polegadas, seu Ricardo? 37? 40 polegadas? Uma TV de 40 polegadas hoje no mercado, no mercado não, na loja, custa em média 7 mil? 8 mil? Aí eu anuncio, pego uma foto na internet, anuncio o mesmo televisor por 2,500. 1.500? Aí a ganância cega. 1.500? 1.500? Mas na loja? Ah, tá. Então, essa TV de 40 polegadas está 1.500 reais na loja. Eu vou lá e pego o mesmo televisor, anuncio lá na rede social do meu amigo Marcos Zuckerberg por 500 reais. Pode ser? Pode ser. Aí a ganância fala muito mais alto, deixa você surdo, deixa você cego e você cai bonitinho, bonitinho. Certo? O Alex Santos tem os detalhes. E mais um golpe tem feito vítimas em Paranaíba, dessa vez o da falsa compra de dívidas bancárias. Um idoso de 61 anos recebeu uma proposta de negociar uma dívida com um banco para pagamento com juros menores, mas o dinheiro foi parar na conta de outra pessoa e o idoso acabou ficando ainda mais endividado. Esse caso aconteceu entre os dias 17 e 22 de março, mas a vítima só registrou a ocorrência na quinta-feira. O idoso disse à polícia civil que recebeu ligações de cinco números diferentes com o BDD67 aqui do estado. As ligações seriam de um banco físico e que iriam comprar o seu empréstimo para ele pagar um valor menor de parcela. Como conseguiram essas informações ainda é uma dúvida, mas a vítima continuou conversando com o golpista via WhatsApp e posteriormente realizou um pagamento de um boleto no valor de R$ 1.400 para o beneficiário de um CNPJ localizado no Rio de Janeiro, em nome de um homem já identificado pelos policiais. Essa empresa está ativa desde agosto de 2022 e trabalha com instalações elétricas e hidráulicas de sistemas de ventilação e refrigeração. O caso foi registrado como estelionato aqui na delegacia de Paranaíba. Infelizmente, o golpe que usa boleto bancário para enganar pessoas com negociação falsa de dívidas e também compra de empréstimos está sendo aplicado com sucesso há anos aqui no Brasil. De acordo com a Polícia Federal, desde 2021 houve um aumento de 785% dos golpes desse tipo aqui no país e, para conquistar suas vítimas, os criminosos obtêm informações pessoais e dívidas através do CPF das pessoas. Com isso, entram em contato através do WhatsApp e oferecem uma negociação ou desconto promocional para quitação da dívida. Quem acredita na estratégia recebe um boleto falso que, ao ser pago, direciona o dinheiro para criminosos, como no caso do idoso. A orientação da Polícia Federal é que, sempre que receber alguma oferta de renegociação de dívida por telefone, e-mail ou WhatsApp, entre em contato com a empresa ou instituição financeira pelos canais oficiais para confirmar a origem do boleto com banco ou também financeira.